Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a Quixadá, Terra dos Monólitos. Hoje eu estou aqui para mostrar a vocês, se vocês reconhecem, se alguém não conhece, que é o açude do cedro, certo? Estou aqui já numa parte bem distante do açude do cedro. Vocês podem ver aí ao fundo a Serra do Estevão, como é conhecida, Serra do Estevão, Serra de Santo Estevão, tem um mosteiro, é o nosso maior parque ecológico do município, protegido aí, área ambiental protegida, certo? É excelente para esportes de aventura, camping, trilhas, ciclismo, para quem quer acampar ou quem quer ir para um hotel lá, também para descansar, é um excelente local. Depois a gente faz um vídeo lá também para vocês, ok? E hoje eu estou aqui para mostrar a vocês, ó, Essa é uma gruta, que essa gruta também é como uma espécie de uma igreja. Dentro dessa gruta funcionava algumas cerimônias evangélicas aqui, ó. Você vê aí que está escrito na pedra, já está bem apagada, Mateus 11, 5, né? No centro evangélico. Ali em cima tem mais um texto, né? João 5, 18, é 5, 16, salve, eu não estou conseguindo ver bem daqui, certo? Então vamos entrar aí e mostrar para vocês essa gruta. Como foi que eu encontrei? Eu encontrei aqui essa gruta, como foi que eu percebi, né? Percebi essa gruta lá, quando havia água, Mais ou menos ali eu fiquei remando, Deu uma remada desde a represa, Vim remando até, E aí passando ali eu olhei para cá, Olha a casinha ali, Essa é a casinha tradicional do cearense. Cearense é o meio do campo, Trabalhador. É a casinha tradicional. Então, é... Passando ali, remando, né? E... Praticando stand-up surf, E aí, stand-up paddle, né? E aí eu olhei e vi se algumas coisas aqui pareciam uma grade, Uma forma de... Achei estranho. E aí eu resolvi, Outra época, Vim conhecer aqui. E aí me surpreendi com a estrutura, Bem organizada aqui, Mas já não está em funcionamento há muito tempo. Então, vou mostrar, Vou entrar agora, Vou descer aqui, Aqui é um... É toda em pedra, certo? E eu vou... É... Entrar. Para mostrar, vou entrar... Vou entrar para mostrar a vocês, Como é lá dentro. Aguardei só ao entrar aqui. Bem pessoal, Já estou aqui na gruta, Entrei, Essa aqui é a parte, É o início, A entrada, né? Vocês podem ver. Como se fosse um corredor ali, Mas ele vai afunilando, Vou mostrar aqui para vocês, Mas eu estou bem atento aqui, Com relação a... Abelhas, E... Também... Qualquer espécie aqui de vespa. É isso aí, Vai até lá, O cantinho, Mas aí ele sobe, E vai para cima da pedra. Então ele, Não vai para dentro da, Da gruta mesmo não, Entrada aqui, Esse caminho é esse. Vocês vão ver aqui, Como é a estrutura, E por que, Como funciona, De forma, Era como se fosse uma igrejinha, Aqui dentro. Ou o templo, Também aqui, Vamos chamar um templo, Templo, igreja, Olha aí, O púlpito, Tchau, Tchau, Tchau. Ali é fechada uma passagem aqui como se fosse uma estrutura de alvenaria, um banco, para as pessoas ficarem sentadas assistindo a pregação, e aí ó, o caminho que está sem utilização, está abandonado mesmo, aparentemente e visivelmente aqui já não está mais em atividade. As pessoas vinham aqui para morar. Pessoal, estou bem aí que na área de ufologia deve ter algumas histórias interessantes aí para contar desse local viu, porque é incrível a formação, as pedras ruíram e se uniram, e essa aqui não, essa aqui já foi formada. Aqui tem bastante morcegos, né, escuro. Então é isso pessoal, essa foi aí a espécie de uma gruta, né, onde as pessoas faziam cerimônias religiosas. E fica aí mais um ponto a ser conhecido, visitado de Kshadá, que está no nosso catálogo aí de belezas de Kshadá, turísticas a serem frequentadas, ser reativado aqui para alguma outra coisa. Fico aqui um pouco com esse barulho aqui, qualquer barulho já me assusta aqui, acreditando, penso logo que alguma serpente que vai ter por aqui, que eu sou muito... Fico muito atento aqui com relação a serpente. Então, pessoal, essa foi aí a visita hoje, essa gruta. Eu tinha visto, achado... Até então eu não entendia porque tinha essas grades, eu achava que de longe eu não entendia essas grades, eu achava que era uma espécie de prisão, alguma coisa assim. Aí depois de ter visto aqui, dá para ver que é apenas uma... O pessoal utilizava para orações, né. Então é isso, pessoal. Todos vocês aí, fiquem com Deus, um beijão no coração aí, quem acredita em Deus. Estamos juntos, tá? Dependente se você não acredita, mas você não é anticristo. Se você é ateu, é um direito que você tem. Eu sei. Mas respeito às outras religiões, né, é sempre bom. Ok? Forte abraço para vocês. Fiquem com essas imagens de Kishadá, Terra dos Monólogos. Forte abraço. Até mais, galera. Valeu! Tchau.